Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, canal Padial Jiu Jitsu. É um grande prazer ter você aí assistindo nosso canal, compartilhando, curtindo, até já vou pedir de cara que você curta e siga o canal, porque 70% das pessoas que vêem o nosso vídeo é que não são seguidores. Então, pô, dá essa moral pra gente aí, segue, curte, compartilha. O canal vive disso, vive de vocês assistirem, curtirem. E hoje, tô, olha aí a surpresa que a gente tem hoje aqui. O mestre Hoyler Grace, cara, a figuraça, uma lenda aí do Jiu Jitsu, particularmente pra mim, da minha geração, que tem 43 anos, é o meu ídolo, entendeu? É aquele cara que fez tudo aí no esporte da minha geração, que a gente ligava lá o Esporte TV e tava ele lá. Olha, pô, prazer, cara, o canal. E eu fico muito feliz com a tua presença aqui, com esse momento. Muito obrigado. Bom, prazer é meu. E vamos assinar, gente, pra gente poder ver as entrevistas aí. É isso aí. Prazer é meu, Sandro. Obrigado aí por estar me recebendo. Vamos ver o que a gente consegue espremer desse suco aqui. Legal. O Hoyler dispensa a apresentação, mas de qualquer forma. Ó, quatro vezes campeão mundial, de 96 a 99, ininterruptos. Olha o grande efeito. Pan-americano duas vezes, campeão do ADCC três vezes. Pô, o que que o cara pode fazer mais, né? E no meio desses negócios, ele ia lá pro Japão fazer uma lutinha, entendeu? Pegava um japonês maluco lá, sempre aí, uns 30 quilos a mais. Pô, era o que fazia a gente ir pras academias, né? Então, até de cara, Hoyler, eu queria perguntar o seguinte. Você que nasceu dentro do Jiu-Jitsu, viveu o Jiu-Jitsu no Brasil, viveu o Jiu-Jitsu nos Estados Unidos. Antigamente, né, a partir de 93, quem fez lotar as academias de Jiu-Jitsu foi o Royce com o FC. Então, provavelmente, o cara, pô, eu quero aprender, eu vi o Royce. E hoje, como é que é o negócio? Quem bate aí pra se matricular, chega através de quê? Quem são os ídolos desses caras hoje? Cara, eu acho que a gente tem que voltar no tempo, bastante tempo, né? A gente tem aí, a gente não pode deixar de falar, lógico, desse do Royce, que é um grande ídolo, do Rickson, do Rollins. Mas antes dele, a gente teve aí o Carlos Gracie, que era o patriarca da família, que é de 1902, né? Depois teve o meu pai, que é nascido em 1913, é o Hélio Gracie, né? Daí a gente teve o Carson Gracie, a gente teve o Robson Gracie. E a gente teve aí uma geração, teve o Rollins, que era um cara que eu adorava ver competir. Eu até me espelho muito o meu Jiu-Jitsu nele, né? Porque é um cara que joga sempre pra frente, não é aquele cara que puxa pra guarda, ele luta em pé, ele luta no chão, ele passa, ele defende. Então, eu gostava muito, eu treinei muito tempo com ele. Até a minha infância toda, até os meus 12 anos, eu treinei com ele. E quando ele faleceu, eu vim a treinar mais com o Hickson, que é um outro cara que é meu ídolo também. Então, a gente tem, na nossa própria família, eu tenho o meu tio, tenho o meu pai, tenho os meus irmãos, os meus primos, né? E aí esse leque vai aumentando, porque aí do Hickson, a gente tem, eu e o Royce praticamente é um ano de diferença, eu sou um ano mais velho que ele. E a gente meio que brincava junto, a gente treinava junto, a gente brigava junto também. Então, era uma coisa, assim, muito legal, né? É um negócio bem de família mesmo. É aquele negócio, você toma café, almoça e janta jiu-jitsu. E durante as refeições, a gente ainda fala sobre isso, né? Aí, é o que eu falei, a gente tem o Royce, tem outros irmãos, que se eu começar a enumerar, eu tenho que falar todo mundo. Nós temos o Roryon, que foi um percursor que trouxe o jiu-jitsu pra América, né? Depois do meu pai e meu tio terem lançado isso. A gente teve o Royce, que depois que o jiu-jitsu já tava lançado aqui, houve esse boom do UFC que foi pro mundo inteiro, saiu uma coisa que era só regional, que era só Brasil e passou pro mundo inteiro. Então, eu acho que o jiu-jitsu, ele tem várias fases, né? E a gente não pode deixar de lembrar os grandes mestres. Eu acho que o Carlos e o Hélio tiveram participação fundamental. Eu acho que se não fossem eles, eu acho que não só a imprensa, mas todas as pessoas que hoje vivem de jiu-jitsu, que tomam café, almoça e janta jiu-jitsu, que botam comida na mesa por causa desse esporte maravilhoso, a gente não estaria aqui. E é lógico que, como eu te falei, o Royce, depois de ter vencido o UFC, foi uma coisa que deu um boom pra mim. Imagina se o Royce não tivesse ganho. Talvez o jiu-jitsu não teria sido tão valorizado como foi, como tá sendo até hoje, entendeu? E a gente mantém essa chama acesa com outros atletas que não são nem da família, mas que defendem a marca, defendem o jiu-jitsu. E a gente tem na família uma grande renovação também, a família é muito grande. A gente tem uma garotada nova que tá chegando. Mas o jiu-jitsu hoje, eu acredito que é um jiu-jitsu brasileiro, é Brasil, entendeu? A gente, a semente, a primeira semente foi lançada no Brasil. Então, a gente tem que tirar, tem que falar isso, tem que lembrar isso pra sempre. Claro, claro. Mas eu particularmente ficaria interessado em saber, porque vocês estão nos Estados Unidos e nós aqui no Brasil, a gente não tem essa noção do boom que tá aí nos Estados Unidos. E, obviamente, tem muitos alunos novos entrando e tal. Lógico, toda essa história, que até o canal faz muito isso, de contar a história do jiu-jitsu, sempre enaltecendo o grande freito da família Gracie e não desconstruindo, como alguns querem fazer. Mas o que que hoje traz o aluno novo? Isso é uma curiosidade minha. O cara fala, pô, eu vi o campeão mundial de ontem ou tem alguma ligação ainda com o MMA, alguma coisa assim? Eu acho que a televisão, ela ajuda muito. O jiu-jitsu, ele ainda é uma coisa um pouco, vamos dizer, regional. Ele não é uma coisa que é divulgada na televisão. O campeão mundial, ele não aparece na televisão o tempo todo. Ele é tratado daqui pra ali, de grupos pra grupos. O MMA é uma coisa que já tá se tornando muito, tem um âmbito muito maior, que é televisionado, é pra o mundo inteiro. Então, se o cara é do jiu-jitsu, se ele ganha no UFC ou no Bellator, ele passa a ser muito reconhecido. E o jiu-jitsu, com isso, é lógico, acaba indo nessa onda também. Mas o mais importante é a gente, uma coisa que, voltando à tua pergunta, uma coisa que me deixa muito curioso é que todo cara que hoje procura, todo cara não, mas eu diria que 70% das pessoas que procuram as academias de jiu-jitsu, hoje, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, não é porque viram alguém lutando. Eu acho que elas procuram com o intuito de se defender, de falar, pô, eu quero aprender a me defender, eu quero, como é que eu faço se eu tiver uma agressão? Mesmo aquele cara que seja um cara casca grossa, que seja um cara que seja aguerrido, que seja bom de briga, mas o bom de briga pra ele, às vezes, não é um cara que tem uma noção de briga. Ele tem coração, ele é valente. E isso não é saber brigar. Então, 70% dessas pessoas procuram as academias de luta, especialmente o jiu-jitsu, que eu tô falando, que é o meu caso, porque elas querem aprender a se defender. Não porque elas querem ser campeãs mundiais. Eu acho que existe esse número, 30%, que viu o Royler competindo, que viu o Royce ganhando no UFC, que foi treinar jiu-jitsu por causa deles. Lógico, porque a televisão chega na tua casa. Hoje, mais ainda, hoje tem internet, a gente tem um meio de comunicação muito forte e muito rápido. Mas, pra ser honesto, todo cara que hoje entra na arte marcial, ele quer aprender a se defender. A grande maioria, não todo, mas a grande maioria. Claro. E vocês têm um histórico, né? Como você disse, né, mestre? Desde lá, dos anos 20, 30, quando foi aberta a primeira academia, de um histórico de empresários, de pessoas que não são lutadores, querendo a arte marcial, né? Como defesa pessoal, ou como apenas aí um exercício para o corpo e para a mente. E vocês sempre usam esse exemplo da autoconfiança, né? Mas o que mais traz para esses 70% que não quer ser lutador? O que o jiu-jitsu traz mais? Eu acho que não só a autoconfiança, a autoestima, a tua melhora de estar fazendo um exercício, de você aprender a se defender, de você aprender a ser reto nas tuas decisões, dizer sim e dizer não, né? Você não levar desaforo para casa. E, às vezes, levar o desaforo para casa de uma maneira que você fala, pô, isso aí não foi nada demais. Porque eu sei brigar, eu sei lutar, eu sei me defender. O inseguro, ele briga muito mais do que o cara que não sabe brigar. O cara que não sabe brigar, ele quer provar para ele mesmo que ele briga. O cara, quando é lutador, às vezes ele não precisa provar para ninguém. Eu já engoli alguns sapos, alguns, não, vários sapos, que é normal, entendeu? O cara fala uma coisa, eu fingo até que não escuto. Porque, para mim, não faz diferença eu brigar com ele. Eu não vou provar nada para mim e nem para ele. E, no final das contas, por mais que eu consiga bater nele ou ele me bater, a gente não vai chegar num denominador que eu faça ele entender o que eu quero que ele entenda. Então, é uma coisa que a luta, depois que você começa a praticar, você começa a se sentir confortável, esse conforto, essa autoconfiança, acho que é o maior legado que uma pessoa, quando entra numa academia, ela pode ter, essa autoconfiança. Isso é uma coisa muito boa. Isso é uma coisa que eu recomendo para todas as crianças. Porque eu faço jiu-jitsu desde os três anos de idade. Vamos dizer, seis anos de idade foi a minha primeira competição. Mas eu acho que com seis anos de idade, o jiu-jitsu me deu uma autoconfiança, uma coisa assim de que, se o cara faz uma coisa e fala, não, não é isso que eu quero, não. Eu já sabia o que eu queria. Essa autoconfiança é muito grande. Isso para a criança é um valor agregado à família, ao bem-estar daquela pessoa muito grande. Eu acho que, eu estou falando do jiu-jitsu mais uma vez, mas eu acho que a arte marcial, num todo, ela dá isso. A gente pode falar do karatê, do kung fu, do jiu-jitsu, do boxe, do taekwondo, tudo. Eu acho que são todas as artes marciais, elas dão isso para a pessoa, dão uma autoconfiança, uma autoestima muito grande. Claro. A gente vem de nosso peixe, mas, na verdade, todas elas fazem esse trabalho. É verdade. Agora, mestre, o senhor falou ali do Hollis e do Rickson. O Hollis, infelizmente, a gente não viu ele, e também tem pouquíssimos vídeos. Até, graças a Deus, saiu um documentário um tempo atrás, que tinha uns backstage lá do Hollis lutando com o Rickson, lutando com o Álvaro Romano. E aí a gente pôde ver ele se movimentando. E ter uma noção de quem ele era, de fato. Aqueles minutos já dá para ter uma boa noção que ele era um cara muito agressivo. O Hollis, na verdade, o que a gente consegue ver do Hollis, eu vou fazer uma rápida comparação. O Hollis era um cara de 71 quilos, 72 quilos no máximo. Era leve, uma categoria leve. E era um cara muito rápido, extremamente veloz, e com uma técnica impressionante, rápida de raciocínio, vamos dizer. Tudo que um cara leve tem que ter. Ele era extremamente veloz. Eu gostava muito de ver ele lutando, de ver ele treinando. Era uma coisa impressionante. A velocidade que ele respondia às dificuldades, às coisas que aconteciam com ele no tatame, era muito rápido. Ele estava realmente à frente. E eu, como eu te falei, eu espelhei muito o meu jogo nele. Eu tive muito a coisa dele. Uma comparação. A gente agora vindo para o Rickson, por exemplo. O Rickson é um cara mais pesado, mais forte. E com a mesma habilidade do Hollis, que é a velocidade, a técnica, a velocidade de raciocínio. Que não adianta você ser só veloz. A tua velocidade de raciocínio na luta tem que ser uma coisa muito rápida também. Porque você bota o teu corpo para responder ao que você está pensando no mesmo tempo. Ou, às vezes, até mais rápido. Então, é uma coisa extremamente... E os dois faziam bem isso. Só que o Rickson era mais pesado. O Hollis, quando morreu, ele já estava meio que passando a bola para o Rickson. Para o Rickson começar a sumir. Tanto é que teve aquela luta do Rickson. A primeira luta do Rickson com o Zulu. Eu até ia perguntar isso. Por que ele botou... Até o Hollis falou para ele, né? Isso. Quem ia lutar ia ser o Hollis. Mas o Hollis falou... Falou com o meu pai na época, que estava treinando. Falou, mestre, o Hélio, deixa o Rickson lutar. Porque se der alguma coisa errada, depois eu entro. Mas não vai dar nada errado, entendeu? É tipo... Eu estou meio fora de forma. Eu não estou treinando muito. Deixa o garoto treinar aí. Deixa o garoto ver como é que resolve isso aí. E o Rickson foi e entrou. E depois que o Rickson fez o serviço, ele meio que foi diminuindo. E logo depois houve aquele acidente. Que foi um acidente fatal dele. Que ele veio a falecer na Asa Delta. Uma coisa para o Jiu-Jitsu. Eu acho que foi uma perda muito grande. Até hoje ele seria um cara... É muito reconhecido. Mas seria uma coisa... Um cara que estaria acrescentando muito tecnicamente. E como eu te falei, ele estava muito à frente no tempo. Ele viajava. Ele competia nas outras artes marciais. No sambô. No judô. Ele era fantástico. Na luta livre. Ele gostava de se meter. Onde fosse o negócio de luta, ele ia para dar o confere. Ô, mestre, aqui. Esse logo que eu pedi para fazer da minha academia. É o Hollis. Porque eu me identifico... Ele contra o Karatê. Eu peguei e falei... Eu quero esse momento que ele faz aquele clínico. Ele é maravilhoso, né? O cara era cirúrgico, né? Eu falei... Eu quero isso. Porque eu me identifico com esse Jiu-Jitsu completo. Desde a parte de pé. Até quero perguntar muito sobre os teus treinamentos de queda. Que eu sei que você passou pelo judô. E teve uma trajetória bacana lá. Mas, completando do Hollis. Ele era muito agressivo. Dá para ver que ele sabia lutar em pé demais. Tem uma cena que ele entra num sotogari pegando nas mangas do Rick. E eu falei... Porra, o cara era violento, né? Ele era muito bom. Ele era um cara muito completo. Entendeu? Não só na parte de Jiu-Jitsu de técnico. Mas ele treinava bastante em pé. Ele treinava muito sem kimono também. Ele gostava de treinar wrestler. O sambô. Ele fazia aquele negócio. Ele se metia. Por causa que o Jiu-Jitsu dava a ele essa condição. De chegar lá e fazer esses conféries. Eu acho que ele acreditava muito no Jiu-Jitsu que ele tinha. E nessa velocidade de raciocínio. Então, ele se adaptava muito fácil. Eu me lembro que... Uma vez eu vi ele conversando com meu pai. Eu era moleque. E eu me recordo disso sempre. Ele falando... Pô, vai ter esse campeonato aí de sambô. A gente tem que entrar. Pô, mas isso aí não é nossa especialidade. Ele falou... Não, mas a gente arruma rapidinho. A gente se ajeita. E coisa de... Três semanas. Ele já estava adaptado na regra. E estava já lutando com os caras na regra. Entendeu? É uma regra completamente diferente. Tinha muita coisa do Jiu-Jitsu. É até bem próximo. Bem parecido. Mas a regra é completamente diferente. E o Rolli se adaptou muito rápido. Ele era muito... E ele incentivava todo mundo a fazer isso. Falar... Pô, eu vou dar uma corrida de dois quilômetros. Falar... Que dois quilômetros? Vamos dar uma corrida de cinco. Que de cinco? Vamos dar de dez. Então, era sempre isso. Sempre muito atleta também. Ele gostava de se testar. E isso era uma virtude muito boa dele. Então, a gente... Essa parte de condicionamento físico foi uma das coisas que eu comecei muito a aprender com ele. Que depois eu comecei a fazer. Eu corria muito. Eu malhava muito. Eu andava de bicicleta. Eu treinava muito. Isso que eu via ele fazendo. Isso foi uma pessoa ficar muito mais famoso dos 30 anos pra cá. É claro. Há 50, 60, 50 anos atrás, ninguém fazia muito isso. Não existia academia de puxar fé. Nem existia esses espaços. Exatamente. Isso é um negócio que... É um negócio meio novo, né? O cara ser um bom lutador de jiu-jitsu e ele ser atleta também. Sim. Que é uma coisa magnífica. Antigamente, o meu pai... Eu não via o meu pai fazendo peso. Nunca via. Ele sempre treinou jiu-jitsu. Era um cara fenomenal. Mas ele não... Pode-se dizer, ele não era um atleta. Ele era um atleta porque ele comia bem. Ele não fazia besteira. Dormia cedo. Isso aí pode dizer que era um atleta. Mas ele não fazia musculação. Ele falava que eu não vou perder meu tempo fazendo musculação. Eu prefiro perder meu tempo treinando. Então, será que não ajuda? Entendeu? E o Rollins veio com essa modernização de falar. Não, a gente dá pra fazer as duas coisas. A gente pode ser um pouco mais atleta. Pode fazer um pezinho pra ficar um pouco mais forte. Pra ter menos contusão, né? Se machucar menos. E aí, isso foi melhorando. A gente falou, pô, realmente é interessante. Esse foi a primeira vez que eu aprendi. E que eu vi esse tipo de coisa no esporte. Foi com ele. Eu, bem moleque. Isso há, vamos dizer, 45 anos atrás. Eu com 9, 10 anos. Eu tava vendo ele fazer isso já. Agora, mestre, vocês, alguns de vocês da família foram treinar judô. O Renzo, você, até acho que o filho do Carson, né? Qual era o motivo principal de buscar o judô? E outra, como o grande mestre L encarou isso? Não, meu pai, ele não tinha nenhum problema com isso, cara. Ele era tranquilão, era super, né? A minha ideia do judô, na verdade, era pra melhorar a minha parte em pé no jiu-jitsu. Pra eu poder competir melhor. Então, tanto é que eu começava em pé, eu não gostava muito de puxar pra guarda. Eu achava feio esse negócio de puxar pra guarda. Mas se você pegar um cara que seja muito melhor do que você no jiu-jitsu, no judô, você vai acabar puxando pra guarda. Acontece. Mas eu não gostava disso. Eu não gostava de me ver numa situação de falar, pô, eu tenho que puxar pra guarda que eu tenho medo de lutar com esse cara em pé. Então, isso foi uma das coisas que me fez melhorar o meu judô e, eventualmente, melhorou a minha parte de competição também. Porque eu tinha uma firmeza melhor. Eu tava mais firme de mim de começar a luta e eu poder derrubar ou poder cair por cima. O meu pai nunca reclamou. Ele, às vezes, reclamava um pouco de competição. Que ele falava, pô, acho que vocês competem muito. Esse negócio de competição não é uma coisa... Não é justo e tal. A gente já provou, a gente já mostrou pro mundo todo o que o jiu-jitsu é. E esse negócio de ponto, sistema de ponto e vantagem, é uma coisa que ele não era muito a favor. Inclusive, uma época, eu era muito motivado em estar competindo, ele me viu treinando, ele passou por mim e falou, cuidado, hein? Você tá se acostumando mal. Aí eu tava embaixo, assim, meio que me protegendo, aí ele, com as mãos pra baixo, eu acho, aí eu falei... Depois eu acabei o treino, eu fui perguntar pra ele, eu falei, pô, por que eu tô me acostumando mal? Ele falou, porque tudo isso que você tá fazendo é competição. É por vantagem e ponto. Na rua, as pessoas não vão ter vantagem e ponto. Eles vão te dar soco. E se você não souber se defender, não adianta você achar que vai fazer uma vantagem e vai ganhar a luta. Nesse dia, eu falei, caramba, é verdade. Eu comecei a treinar até um pouco diferente, porque eu comecei a treinar marcando mais os braços dos caras. Porque você começa a se acostumar com a vantagem e com ponto, é um outro treino. Você não se preocupa em ninguém bater no teu rosto, ninguém dar um tapa na tua cara. Então, é uma coisa bem tranquila, você fica bem à vontade. Diferente de uma briga. O cara tá sempre encostando a mão, batendo no teu rosto, e ele falou, pô, você tá se acostumando mal, porque esse negócio de competição é só ponto e vantagem. E aí você esquece da vida real. E eu comecei a prestar um pouco mais de atenção a isso. Ele era bem na frente no tempo do que ele queria dizer. É o cara, né? Agora, mestre, com relação até a tua colocação, o que você acha? Porque a gente tem o kimono e ele tá aí. Pode ser usado ou não usado. Mas baseado nessa linha de raciocínio, o que você acha de usar demais o kimono? Como é usado muito hoje, né? E põe o pé e segura o cara na guarda com o pé e segurando na barra do kimono. O que você acha disso? O kimono, a gente tem que entender o seguinte, o kimono é uma coisa que, a princípio, é uma coisa higiênica, né? Pra não ficar um pingando no outro, um suando no outro. É uma coisa que diminui esse contato de suor um com o outro. Voltando de novo, aquele assunto de que o cara que entra numa academia, ele entra pra aprender a se defender. E ele pode ser de kimono ou pode ser sem kimono. Mais uma vez, o kimono a gente usa pra ser mais higiênico. A minha vida inteira, eu aprendi o jiu-jitsu esportivo, mas antes de eu aprender o jiu-jitsu esportivo, eu aprendi a defesa pessoal, que é uma mola mestra dentro do que eu faço. Não adianta eu ser campeão mundial e o cara me dar um tapa na rua e eu não saber me bloquear, não saber defender. A gente sabe que um campeão mundial, dificilmente alguém vai dar um tapa no rosto dele. Porque ele é um campeão mundial, ele é faixa preta. Tudo bem. Mas vamos voltar à história. Eu, não muito tempo atrás, eu tinha um amigo meu que foi campeão mundial, e ele estava no campeonato, e eu virei pra ele e falei, vem cá, parabéns, você acaba de ser campeão mundial, ele muito feliz, eu não vou falar o nome porque todo mundo conhece. Eu falei, pô, tu sabe como é que sai de uma gravata? Aí ele olhou pra mim e falou, olha, ninguém me pega numa gravata. Aí eu falei, mas e se te pegarem? Ele falou, não, não me pegam. Falei, então eu vou mudar a pergunta. E se pegarem o teu aluno faixa branca? Como é que ele sai? Aí ele voltou pra mim e falou, pô, eu não sei sair da gravata. Então o cara é um cara fantástico, campeão mundial, mas ele não sabe sair da gravata. Ele não sabe a teoria pra poder se defender de uma gravata. Isso é um absurdo. Entendeu? Com todo o mecanismo que ele tem, eu acho que ninguém vai pegar ele. Realmente, porque ele consegue ler o movimento de alguém pegando ele, ele não deixa o cara pegar. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um cara normal. que você pega na gravata. Então a parte de defesa pessoal, ela tem que ser embutida na parte de competição. É muito importante você ser competidor, você competir pelo menos uma vez na sua vida, eu acho muito importante. Mas é mais importante do que isso, é você saber que você tem uma condição de se defender em qualquer situação, com qualquer um, de qualquer tamanho. isso é mais importante. Isso não tem preço. Você se fazendo uma arte marcial. Não adianta eu ter uma medalha de ouro sendo campeão mundial e qualquer um que possa passar e me dar um tapa no rosto. E eu não sei me defender. Então é uma coisa que é um peso e duas medidas. Então eu costumo dizer o seguinte, é muito importante a competição. Sim, muito importante. Eu gosto muito de competir e eu recomendo todo mundo, se tiver uma oportunidade, competir uma vez na vida. mas se tiver que se dedicar um pouco mais à arte marcial que você pratica, tenta entender a defesa pessoal. Porque é isso, se você precisar disso, é ela que vai salvar a tua vida. Não é a vantagem nem o ponto que você fez no campeonato. Vocês rodam o mundo aí dando seminários e tal, né? A gente sabe que a família Grace, principalmente, o núcleo duro aí, é muito exigente com os fundamentos. como é que está isso aí pelo mundo? Porque o jiu-jitsu avançou muito. A gente sabe que a pessoa sabe fazer manobras muito bonitas, mas como está o feijão com arroz por aí? Cara, as academias estão todas, João Saulo, estão todas elas muito bem aparelhadas, né? A gente costuma dizer o seguinte, você quando visita uma academia, o que você quer ver? Você quer ver uma academia limpa, uma academia ampla, organizada, e tendo um bom instrutor. Eu acredito que a grande maioria dos professores são muito bons professores. Alguns ensinam um pouco mais competição, outros mais defesa pessoal, outros ensinam os dois, uns falam melhor, se explicam melhor, outros menos, mas a posição acaba chegando no ouvido do aluno de uma maneira confortável. O que acontece é o seguinte, na luta, no randuri, como se fala, no treino, todo mundo é casca grossa, mas se o cara parar para desmembrar a posição, ou ele mostrar, ele não consegue. Entendi. Ele consegue fazer na velocidade e no tranco. Entendi. Mas se ele parar para mostrar devagarinho, ele não consegue. E essa explicação, ela chega para o aluno. Eu acredito que chegue de alguma forma. Sim, sim. Mas a gente tem um pouco de carência disso. A gente tem que ser honesto. De que as pessoas, às vezes, o jiu-jitsu cresceu muito. É complicado. Mais uma vez, é difícil falar sobre isso, porque o jiu-jitsu cresceu muito. Tem jiu-jitsu em todos os lugares no mundo. Tem muito bons professores, tem ruins professores, tem também, como qualquer profissão. Entendeu? Digamos assim, né, mestre, que a gente tem uma coisa boa, que o jiu-jitsu cresceu. E cresceu rápido. Agora, vamos dar uma arrumada na casa. Natural, né? Mas como é que seria arrumar a casa? Ah, é a instrução vida de vocês, né? Mas é complicado. Mas é o que eu estou te falando. Porque, às vezes, o cara que está lá no lugar onde não tem informação, ele fala, pô, eu gosto de fazer assim. Entendeu? E ele é um cara casca grossa. E do jeito que ele faz, às vezes, funciona. Então, é difícil. É muito difícil isso. Entendeu? É bem complicado. Entendeu? A informação chega. E, é como eu te falei, eu vejo pessoas dando aulas, melhorou muito a qualidade do ensino do jiu-jitsu. Isso é uma coisa que eu tenho visto. Eu vejo, eu tenho os meus professores aqui, às vezes, eu visito algumas academias, eu sento um pouquinho, fico olhando, e eu vejo como melhorou. A maneira que umas pessoas falam, como tratam os alunos. porque o aluno, quando chega na academia, ele quer ser bem tratado, ele quer ter uma informação boa, ele quer gostar de estar ali, ele quer dar risada, ele quer fazer exercício. Esse aqui é o conjunto. Não adianta você ser só bom professor e ter uma academia velha, um cheiro ruim, que nunca se limpa. Entendeu? Não adianta o Rolha estar na melhor, dando aula num lugar legal, mas a academia está com vazamento, está tudo pingando, então as pessoas não vão. Isso não serve mais, né? Isso não serve mais. É um conjunto. Hoje, infelizmente, realmente, melhor dizendo, é um conjunto da ópera. A gente tem que ter boa informação, a gente tem uma boa academia, a gente tem um tatame limpo, a gente tem um banheiro limpo. Eu costumo dizer que o banheiro é o cartão de visita de toda a academia. Se você entra numa academia que o banheiro está todo sujo, você fala, caramba, você até se assusta. Eu vejo muito isso quando eu entro nessa academia. A primeira coisa que eu vejo é o banheiro, se o banheiro está arrumado. É engraçado. Não é só o tatame, então é um conjunto. Agora, mestre, uma coisa que eu tenho curiosidade, é aquele período que vocês foram para o Japão com o Rixo, do Japan Open, que até fizeram documentário lá, que é maravilhoso, o Choke. Até antes de perguntar, é o seguinte, eu acho que vocês, o grande feito de vocês não foi só no Jiu-Jitsu. foi da forma como vocês colocaram o produto, porque lá em 94, acho que foi, vocês já pensaram em um documentário, os caras aí juntos filmando, e aquele negócio lá, de chegar antes, aquele produto lá, naquela época, cara, isso é uma coisa atualíssima, né? Me conta como é que foi esse período aí. Foi uma época muito boa, cara, essas lutas do Rickson nessa época, quando eu ia acompanhando ele. Na verdade, o Rickson, surgiu a ideia de lutar no Japão, e ele me ligou e falou, pô, você pode ir comigo para me ajudar? O Rossi estava indo fazer um evento, estava indo sendo chamado para lutar no UFC, estava meio engatilhado no UFC, então o Rickson falou, pô, você pode ir comigo? Eu falei, lógico, eu vou com você. E quando ele falou, pô, vamos ficar lá quase dois meses, eu falei, caramba, eu falei isso em casa, a patroa quase que me bateu, né? E aí, é, e a gente ficou realmente, naquela época, eu não tinha muito como ligar, eu ligava era uma vez por semana, porque era muito caro, não era como hoje, você pega o telefone e fala com todo mundo, e a gente tinha uma dificuldade de falar, a gente ficou numa casinha, primeiro a gente não ficou em Tóquio, a gente foi para uma cidade bem pequena e o camping dele foi numa cidade bem pequena que a gente fez, era eu, ele, o filho dele, né? A mulher e mais dois garotos que foram com a gente, para ser esparme, para ajudar a treinar. E era uma casa de uns quatro quartos, três, quatro quartos, que para Japão é uma coisa monstra, porque todo mundo mora em umas casinhas muito pequenininhas. E era um negócio meio que na montanha, parece, pelo menos a impressão que dá, né? Não, era isso aí, a gente para comer, a gente tinha que fazer a comida em casa, a gente comprava as coisas, fazia em casa, a gente saia uma vez ou outra para comer num restaurante, que era que abria, que era um aqisoba, que a gente comia, que a gente ia comer lá uma sopa, sei lá, mas era uma coisa fantástica, era uma coisa muito boa. E essa ideia de chegar dois meses antes, isso é muito do Rickson, né? Cada um, cada lutador tem o seu jeito. E o Rickson queria chegar antes, porque ele gostava de se adaptar, ele gostava de, entendeu? Sentir o ar, sentir aquela atmosfera, tudo ao favor dele, né? Ele tinha muito essa coisa. Então, a gente ia com ele acompanhando, meio que, era um pouco cansativo, depois no final, quando chegava perto dali, chegando perto da luta, você já não aguentava mais. Mas a gente fazia, na verdade, de manhã ele fazia um treino, a gente saia às vezes para dar uma caminhada de uma hora, duas horas, aí voltava, fazia um lanche, descansava um pouco, e daí a gente fazia um treino de jiu-jitsu, quase todos os dias a gente fazia treino de jiu-jitsu, que era durante uma hora e meia, duas horas. Às vezes, uma parte de manhã, a gente fazia uma parte técnica, e na parte da tarde era só treino, só o randori, era cinco em cinco minutos, ele trocava um par, fazia comigo, fazia com outro rapaz que era mais pesado, o outro também, então a gente fazia uma troca-troca, e o Rixo fazia, e era aquilo, depois que acabava o treino, a gente tomava um banho, ia assistir vídeo, videocassete, a gente assistia todos os filmes que tinha locadoras. Jogava carta lá, que está no documentário. Tinha uma locadorazinha perto, a gente viu todos os filmes quase da locadora, porque não tinha o que fazer. A gente assistia televisão no Japão, a gente não entende, entendeu? Era complicado, era uma coisa, era uma coisa completamente diferente do que se viu, realmente. Isso era, tem boas memórias disso, foi bem legal. Agora, esse produto que vocês fizeram, entregaram, você não tem ideia como isso deixou o público feliz, cara, porque isso aí, para o público que adora a luta, que gostava de acompanhar, foi melhor do que aquele filme do Tom Cruise, lá, o último Samurai, cara. É o que você falou, verdade, foi um pontapé inicial para uma série de coisas começaram, as pessoas começaram a fazer esse tipo de coisa, que era filmar, levar, guardar, entendeu? E ter um arquivo disso, isso aí realmente foi uma ideia à frente no tempo, pode-se dizer. Você não tem ideia de quantas pessoas ficaram doentes, cara, tentando entrar naquelas águas geladas, falar, eu estou com frio, eu não gostava, eu sofri orienta para caramba, o Rickson toda vez, o Rickson fala, não, eu tenho que entrar, eu falei, Rickson, tu vai se resfriar, ele, não, eu tenho que entrar, porque se eu entrar, eu vou limpar a minha alma, eu falo, meu Deus do céu, cara, aí eu tinha que entrar também, mas eu ficava que nem um congelado, eu falo, não quero isso não. E me fala uma coisa, o Japão, pô, tem esse negócio do respeito, né, e da arte marcial, para os caras, eles realmente, dão um peso diferente, né, para o artista marcial, como é que vocês foram tratados lá nessa época? O Japão é, o Japão é fantástico, por uma grande, grande coisa do seguinte, o lutador, ele ganhando ou perdendo, ele é enaltecido, então isso é uma coisa maravilhosa, ele não quer ver você, ser o campeão ou o perdedor, ele quer ver você a pessoa, o que você faz para o esporte, então eles enaltecem muito isso, eles aplaudem quem ganha e eles aplaudem quem perde, é uma outra cultura, né, cara, é legal, muito legal isso, é muito legal. E, Roller, vocês tiveram alguma oportunidade de conhecer lá a Kodokan? Ou alguma escola? Eu estive na Kodokan, tive, a gente foi tantas vezes ao Japão que não tinha como não ir, a Kodokan era um prédio com vários andares, e um andar era treino, o outro era técnico, o outro era de pessoas mais velhas, e assim vai, um era diretoria, bem legal também, uma estrutura maravilhosa, é, pode dizer, a maior escola de judô do mundo, né, é no Japão, em Tóquio. Você acha que o jiu-jitsu, ele um dia vai ter um grande centro desse? O dia que o jiu-jitsu tiver, assim, uma seleção brasileira, uma seleção americana, tal? A gente já tem, né, eu acho, porque a gente tem algumas academias, não só a Academia Grace, mas tem outras academias, que eram alunos nossos, que eram alunos de alunos nossos, que abriram a academia, e eles têm os centros, é como se fosse um centro de treinamento, né, então, são coisas maravilhosas, pra mim, uma das melhores academias do mundo, é a dos Valentes, em Miami. Claro. A academia, eles acabaram de fazer uma academia, tem dois anos, eu acho, uma coisa impressionante, então, era como era a nossa academia, na Rio Branco, né, na Rio Branco, 151, no 17º, 18º, 16º, 17º, 18º andar, eram três andares, era uma coisa fantástica, a gente pode ter uma ideia, o meu pai chegava na academia, e ele passava o dedo em cima do tatame, e pergunta, quem é que limpou a academia hoje? Aí, o pessoal ficava assim, então, limpa de novo. O velho era metódico, de um jeito que, esse não, era, dava até nervoso, entendeu? Os kimonos tinham que estar dobrados, e nas prateleiras, nos tamanhos, de cada um, o cara, quando chegava na academia, pra se matricular, a primeira vez, ele preenchia uma ficha, dizendo até o que ele comeu no dia anterior, se ele fumava, se ele bebia, enfim, era feito um questionário, e ele recebia, pra primeira aula dele, ele recebia uma cesta, que era com um kimono, um sabonete, uma sandália, uma toalha, e a chave, do armário dele, ele ia lá, fazia a aula dele, tomava o banho dele, quando terminava, ele deixava tudo lá, ia embora. e quando ele voltava da outra vez, tinha outro kimono novo, outra toalha, é tudo novinho, de novo. Então, pra você gerenciar uma academia dessa, era uma coisa gigantesca, a gente não tinha, na época, eu me lembro que eu cheguei a estar lá ajudando, bem pequeno, a gente não tinha 50 kimonos, a gente tinha pra mais de 5 mil kimonos. Tinha um cara que vinha buscar os kimonos na terça-feira, uma Kombi, levava pra Teresópolis, onde lavavam os kimonos, tinham duas máquinas, o tamanho de um fusca, três máquinas, o tamanho de um fusca que lavavam os kimonos, que não lavavam um kimono, eram máquinas industriais, lavavam 30 kimonos de uma vez, e depois os kimonos eram pendurados, os kimonos que tinham que ser recosturados, ou reconcertados, eles eram levados pra pessoal refazer. A gente tinha uma reserva de, sei lá, 500 kimonos novos, se precisasse pra repor algum. Então, era uma estrutura, o cara vinha na terça-feira e vinha na sexta de novo. Era uma coisa, ele trazia os limpos e levava de novo os sujos. E era uma coisa, tinha gente trabalhando o tempo inteiro, era uma coisa gigantesca. E o velho era, ele fez a academia funcionar. E hoje, a gente hoje, pra ter esse sistema, é mais difícil. A gente tem uma academia no Rio, que é o Maitá, que é a remanescente da antiga Grécia Maitá, mas não chega nem perto do que foi. O que é mais perto é a dos valentes de Miami. Você já esteve lá visitando? Eu estive na antiga dele e na nova não fui ainda. Eu vou lá, vou lá. Vou em greve, eu vou lá. A gente visitar, é completamente diferente da que eles tinham. É uma coisa impressionante. Ah, eu vejo, né? Eles têm um museu também, bem parecida com o que o meu pai tinha lá. Só que o meu pai tinha o que ele tinha e o Carlos há 50 anos atrás, né? É uma época que você fala, pô, como é que vocês andam lá no Brasil? É de cavalo? Tem carro lá? É? Não, entendeu? Como é que... Não. E o velho, nessa época, já estava à frente no tempo. Então, pra fazer o que ele fez há 50 anos atrás, era uma coisa realmente monumental. Era uma coisa que estava no sangue. Ele gostava tanto, tanto do jiu-jitsu, que ele queria atender bem o consumidor. Então, fazia dele o cara que era o primeiro a chegar e o último a sair. Ele estava sempre preocupado em arrumar, sempre preocupado em dar um sorriso. Porque você imagina se você entra numa academia de luta, da maneira como você é recebido, você volta, ou você não volta nunca mais. Se o cara chegar pra você e falar, o que você quer aqui? Você já fala, caramba, acho que eu estou no lugar errado. Você fala, acho que eu vim aqui, o meu amigo treina aí. Você nunca mais volta. Mas se você for recebido com um sorriso, o cara te apresentar à academia, te mostrar os planos, fazer você se interar com a academia, outra coisa, você quando vai fazer a tua primeira aula, não te dá um kimono e manda você ir trocar de roupa. Tem que ter alguém te assistindo. O cara às vezes sai do vestiário com o kimono todo torto. Ele não faz isso de propósito, ele não sabe. Então, quando ele tem um conforto de alguém ajudando a ele e ele sai do vestiário arrumado e não passar uma vexame ou ficar feio na frente dos outros atletas, isso é um conforto pro aluno. E é exatamente isso. A gente é contra o bullying. E se você não parar pra pensar, o meu pai pensava nisso o tempo inteiro. Ele não queria deixar o aluno desconfortável, não queria deixar o aluno se sentindo mal. Eu não sei se talvez com isso fez com que ele tivesse essa visão empresarial, que ele nem pensava muito nisso, mas era mais era o conforto. Nós estamos aqui pra dar ao aluno autoconfiança e não tirar a confiança dele. Eu sei que... O Pedro Valente, até que entrevistei aqui, falou muito das questões filosóficas que o mestre passava sem ter lido nenhum livro de filosofia. Então, era um cara autodidata mesmo, um iluminado, como a gente disse. É, é fato. E é fato. Agora, mestre, uma coisa que me deixou muito feliz em ver uma vez, foi uma entrevista que você deu pra um canal americano, acho que é o programa Rolling Up, alguma coisa assim, e ele te entrevistou fazendo suco e tudo mais. Tinha uma alegria tão grande no teu olhar, fazendo aquele suco, tomando. eu falei, cara, eu também quero viver isso. E isso é uma coisa de louco, você passou ali um negócio tão bonito, falou assim, cara, eu também quero ser saudável assim. Fala um pouco desse negócio, não só da dieta, desse dia a dia de vocês, mas como isso deixa vocês felizes, porque isso tá claro, né? É, o que acontece é o seguinte, rapaz, meu pai é que fala, você é o que você come, né? Se você botar, é o que nem o teu carro, se o teu carro é gasolina, se você vai botar azeite, ele não vai andar. Não é? É a mesma coisa, entendeu? O meu pai gostava muito, eu tenho uma passagem que eu vi o meu tio, ele já tava bem velhinho, eu fui, ele morava ainda em Ipanema, eu fui visitá-lo ali, fui na casa, quando eu cheguei, ele tava preparando a refeição dele. Ele tava preparando. Eu duas horas depois, eu tava indo embora, ele não tinha acabado de comer ainda. Mas o processo de fazer a comida dele era uma coisa que ele tinha uma coisa, ele lavava todas as laranjas, secava as laranjas, descascava uma por uma, chupava uma de cada vez, aí tinha um queijo branco que ele comia com tâmara, umas torradas, uma coisa assim, mas muito devagar, mastigava várias vezes. Ela falava, porra, que paciência, eu mesmo, um garoto, eu não olhei aquilo, eu falei, cara, que que é isso? Demais, né? Mas depois você vem entender que quanto mais você mastiga, você cria uma digestão inicial na sua boca, e ela vai custando muito mais leve, em vez de você engolir tudo meio que sem mastigar. E a mesma coisa é o suco, você ter prazer de fazer, você tá botando um combustível dentro de você que você tem prazer de fazer. Toda noite aqui eu faço um açaí pra mim, mas eu não compro não, eu faço meu açaí. Eu tenho o negócio do açaí, lógico que vem as polpas do açaí, mas eu faço um suco de melancia, até hoje espremendo, eu não faço na centrífuga, eu posso fazer na centrífuga também, que não tem nada de mais, mas eu faço no espremedor, com um tecido. É. E aí faço um pouco do suco, eu pego a polpa do açaí, boto no liquidificador, boto a melancia, o suco da melancia só, aí boto umas tâmaras, às vezes se eu estiver achando que eu preciso de um pouco mais de energia, eu boto um powder, um proteína powder, e fica uma coisa, toda noite eu como isso, é o que eu gosto. Às vezes faço um sanduíche de queijo branco, entendeu? Com um integral, o que for. E tem umas combinações que parece que não funciona, né? E eu depois, mas já faz tempo eu já tomo também. O suco de melancia com queijo, se você fala, pô, você não combina, né, cara? Não, não, o suco de melancia, o melancia você faz o suco, o queijo você come com umas torradas e com mel, meu irmão, não tem coisa, pô, dá até água na boca, só de pensar. é bom, cara? Não, é bom, bicho. Muito. Mas se você falar, mistura esses dois, o cara não vai botar muita fé, não, no sabor, né? A gente tem tantas frutas, a gente vive em um país tropical e tem fruta para tudo que é lado, né? Então tem umas combinações que você não escuta mais. Bom, a laranja lima, que é uma das melhores que a gente tem, a laranja lima com mamão. Eu gosto. É uma delícia, não precisa botar mel, não precisa botar nada. A gente tem laranja lima com caqui. Você faz o suco da laranja lima e mistura com caqui. A laranja lima com fruta de conde. A gente tem água de coco com banana. Aí vai, tem figo com água de coco. Se você quiser engrossar um pouquinho, você bota uma colher de requeijão. Requeijão. E aí vai, entendeu? Goiaba com suco de laranja ou goiaba com água de coco, tâmara e um requeijão. O velho, isso vem pelo meu tio, que criou essa nossa alimentação e faz as combinações. Então era uma coisa de... Tudo muito gostoso. Você comia, você falava, cara, que bom, isso é muito gostoso. Não é uma coisa que eu falava, eu não gosto disso. não é giló. Isso que me chamou muita atenção é a felicidade estampada no rosto. Eu falei, pô, isso realmente é transformador. Pra mim foi. Agora, e na luta? E na luta? É coisa melhor do que você botar combustível bom dentro do teu corpo? Claro. Desculpa. Não, não. Pelo amor de Deus. E hoje em dia só faz coisa errada quem quer, né? Porque a informação tá aí, né? Agora, ô mestre, e na luta? Na semana ou no dia da luta? O que que tem que comer um cara que faz a dieta de vocês? A gente come a mesma coisa que a gente come a vida inteira. Eu não mudo. Não dá nada. Eu não mudo nada. Não tem... Não tem nada diferente. Não. Eu digo o seguinte, eu como... No Rio, por exemplo, eu fazia de manhã mamão com laranja lima. Aqui eu não tenho laranja lima. Eu fazia mamão com... Aqui eu faço mamão com água de coco. Mamão com a laranja lima? Se você não tá acostumado e você toma um litro, você pode ficar desarranjado. Então, não é uma coisa que recomenda pro cara que nunca fez. Vou tomar um dia antes do campeonato que o rola toma e eu vou ter energia. Não vai. Não é isso. Tem que se adaptar. Tem que se acostumar com esse tipo de alimentação. Porque fruta é fruta. Entendeu? Tem pessoas que assimilam bem e tem outras pessoas que não. E tem que ir devagar. Entendeu? banana. Tudo isso. Essa mistura que a gente faz de uma fruta com a outra, isso tudo já foi experimentado. E é gostoso? É. É saudável? É. Mas você tem que ter um tempo. No dia da competição eu faço igualzinho. Eu vou tomar o meu suco de mamão com laranja lima. Se passar muito tempo e eu não puder comer nada, eu vou tomar um outro suco mais perto e assim vai. Entendeu? Um dia antes eu como a massa que é o que eu gosto. Nada fora do normal. Maravilha. Maravilha. Ô, mestre, vou voltar um pouquinho para o jiu-jitsu agora e fazer uma pergunta que eu gostaria muito dessa tua opinião. Hoje em dia tem diversas lutas de grappling entrar no cenário depois que o mundo conheceu o jiu-jitsu. todo mundo ficou sabendo também do sambor, os wrestling apareceram, os greco-romana, os próprios lutadores de luta livre que tinha no Brasil. Bom, grappling em geral. O que o jiu-jitsu tem de diferencial segundo o seu ponto de vista? Dos demais, né? Eu acho o seguinte, o jiu-jitsu diferente das outras lutas, mais perto de todas as lutas que são corpo a corpo, ela tem uma grande vantagem que ela tem mais finalização do que todas elas. Então, isso ajuda muito. A gente, qualquer movimentação, você está atravessado, você está montado, você está nas costas do teu adversário, você está na guarda dele, então você te facilita, você tem muita finalização. Diferente de um wrestler, que a ideia da luta é diferente, a regra é diferente, é encostar as costas do adversário no chão. O judô é derrubar o adversário, que é quando você cria o hipon, né? Isso sem falar das lutas de traumativa, a gente está falando de corpo a corpo. O sambor tem muita torção, tem muita coisa parecida com o jiu-jitsu, mas é uma parte bem de chave de pé, joelho, chave de braço, eles têm bastante, mas eles não têm a finesse como tem o jiu-jitsu. Então, eu acho que o jiu-jitsu, a grande diferença do jiu-jitsu é exatamente estar um pouco mais na frente ou na frente com relação às finalizações. Isso ajuda muito a gente. E com relação à guarda, que a gente desenvolveu muito bem ao longo dessas décadas todas, tem alguma outra arte dessa de grappling que se assemelha um pouco? Tem uma guarda parecida? ou eles têm realmente pouco de trabalho de guarda? Eu acho que o sambor tem hoje, eu acho que o judô tem alguma coisa bem perto também. A gente vê filmes antigos, na época de preto e branco, e já fazia algumas coisas com o pé no ombro, como o jiu-jitsu faz, que é o jiu-jitsu antigo, tradicional também. Nada disso é novo, isso já existia. As pessoas estão voltando no tempo. não é uma coisa que você fala, eu vejo as pessoas botam nome nas posições, mas a posição já existe desde 1920, já se treinava, já se fazia isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que o judô já vem com bastante parte de chão também, é muita coisa que vem enrolado com jiu-jitsu, o sambor, o wrestler, mas mais uma vez, o jiu-jitsu leva vantagem, porque tem mais opções. E a nossa, quando a gente vai para uma luta de chão, uma luta de combate de chão, se a gente for ver quem ganha um do outro, no judô, por exemplo, se você finalizar, você ganha. Se você imobilizar, você ganha. No jiu-jitsu, se você imobilizar o teu adversário, você não ganha nada. A luta continua. Então, daí a importância maior de se finalizar e se dar mais importância, talvez, por causa disso, se dê mais importância à finalização. Eu não estou falando que o judô é pior nesse sentido, não. Nada disso. Eu só estou querendo fazer uma comparação. A gente não perde tempo em ter que imobilizar o adversário. Não existe essa imobilização. Então, a gente não tem porquê. Antigamente, ou não muito antigamente, tinha uma metodologia. Passa a guarda, pega uma posição mais avançada e tenta-se uma finalização a partir daquele avanço. eu acredito que as guardas ficaram tão difíceis de ser passadas que o pessoal falou, pô, tem um tornozelo, tem um pé e tem um joelho por aqui. Por que eu vou passar essa guarda se eu já posso pegar o cara aqui? E nós estamos numa era que esse negócio está uma coisa de louco, né? Está terrível. O cara que não sabe se defender ou lutar com um lutador que é muito agressivo de joelho, tornozelo, o cara está perdido, né? Qual a reflexão que você faria sobre isso? Eu acho que chave de pé sempre existiu. Eu sempre fui muito fã de chave de pé desde a minha época em que era competidor e muita coisa eu não podia fazer porque a regra falava não pode isso, não pode aquilo. Isso é uma outra coisa que está se discutindo muito hoje. Por que isso está sendo bloqueado para a faixa preta? A chave de calcanhar devia valer, a chave de joelho devia valer, entendeu? São caras faixas pretas. Se pegou, bate. Se não der para bater, grita. Então você tem que saber pelo menos não deixar chegar na posição e quando você chegar na posição saber que tem que bater. Você não vai deixar estourar o teu joelho. Existe uma progressão muito grande disso hoje porque o pessoal começou a treinar sem kimono e falou sem kimono é que tem. Não, mas isso tem no de kimono também. E eu sou a favor de liberar para todos eles. Eu acho que o certo era liberar. É lógico que você pega um cara faixa branca, faixa azul, faixa roxa na academia que ainda não está muito maduro. Começar a treinar isso com eles vai acabar machucando porque ele não sabe o limite. Então eu até concordo que tem que haver um limite. Mas eu acho que o cara que é faixa marrom e preta que já está no final de carreira ele tem que poder valer isso. E eu acho que isso ia dar um estímulo muito grande e ia melhorar muito as competições. Porque como você falou os caras melhoraram muito a parte de guarda de defesa mas eu não posso sentar com a chave de joelho porque torce o joelho e não vale. E aí o cara fica limitado. Quer dizer, mas poder segurar na manga eu posso ficar segurando o tempo todo na manga com os dois pés no antebraço do meu adversário. Então são coisas que a regra aos poucos ela vai mudando, ela vai melhorando. Eu acho que essa aqui é a tendência e é o que nós esperamos também. Eu posso me dizer aqui, às vezes eu me pego falando isso e vou falar de novo. eu não sou fã do Bini Bolo eu não sou fã do 50-50 mas é uma posição que ela ajuda muita gente em campeonato. Ela favorece muitos atletas. E eu não vou dizer que a posição é ruim não, a posição é muito boa porque você vê os garotos aí da minha categoria de uma categoria acima e uma categoria abaixo que são as categorias mais leves fazendo isso com uma desenvoltura muito grande. Eles são muito habilidosos com isso e eles ganham o campeonato com isso. Mas a gente não pode fazer disso uma coisa que só possa valer isso e que a gente tenha que dar atenção para isso. A luta tem que se desenvolver mais ela não pode ficar parada ali porque é uma posição que eu ganho o campeonato. Eu acho que a confederação a federação de jiu-jitsu ela já vem trabalhando com essa ideia de começar a fazer a coisa ficar mais mais veloz e ter um outro raciocínio. Eu acho que com essa chave de calcanhar joelho isso aí melhora um pouco o cara não consegue ficar se travando muito nessas posições vai abrir um pouco vai dar uma luz no fim do túnel. Esse final de semana passado teve um campeonato BJJ Bet e não tinha vantagem e até um pessoal lá no depoimento pós-luta falou esse negócio de não ter vantagem já deu uma clareada no negócio ficou mais agressivo e pelo que eu estou vendo há uma tendência de mudar essas coisas todas não só as chaves mas como esse negócio dá vantagem. eu não sei até que ponto eles estão trabalhando da vantagem mas eu vou te falar que seria uma coisa boa no meu tempo quando eu comecei a competir não tinha vantagem era só ponto nunca ter começou a ter vantagem depois porque se acharam a necessidade de que às vezes o cara quase passou quem é que ganha então quem quase passou ou quem quase finalizou são duas vantagens então eu acho que a vantagem da finalização é uma vantagem muito mais forte mas tem gente que não vê isso acho que o cara quase que passou e ia ganhar a luta quer dizer é difícil isso é uma coisa que é uma conversa para muito tempo e quem está resolvendo isso é a confederação eles vêm trabalhando com isso como eu te falei até me ligaram no outro dia perguntaram o que você acha disso eu falei cara eu acho que tem que valer a faixa marrom e preta tem que valer para tudo com joelho calcanhar eu acho que isso é uma coisa que é educar a faixa preta ele tem que saber se defender ele tem que saber pegar isso também acho que estão querendo aprovar vamos ver e tem que saber preservar o seu corpo se o cara pegou qual o problema bate? exatamente bate exatamente ou bate ou grita o pessoal sempre quer saber existe alguma coisa a ser feita tem alguma luta que ficou aquele sonho ainda tem um rematch ou um cara que nunca lutou como é que está a tua cabeça com relação a isso? rapaz eu sempre gostei muito de competir eu gosto muito de competir até hoje eu tenho me mantenho em forma mas a minha vida tomou um outro rumo eu acho que cada um toma um rumo diferente na vida e a minha preocupação hoje não é ser campeão mais eu acho que tudo que eu já fiz pelo esporte que eu venho fazendo hoje são coisas que me deixam à vontade pra falar isso e eu vejo os garotos da minha categoria como é que seria você com esse cara aí da tua categoria eu falo cara são épocas diferentes se você botar o Reuler na época que ele era o campeão mundial com o campeão mundial eu acho que o Reuler ia ganhar mas eu não posso falar o mesmo hoje porque o Reuler hoje está bem mais velho a gente não pode fazer esse tipo de comparação e às vezes as pessoas falam você não gostaria de lutar com quem? o que seria bom pra você? eu falo olha pra mim seria bom viver a minha vida e fazer o que eu faço maravilha né porque estar feliz em estar no tatame três vezes por semana dando meu treino às vezes quatro vezes por semana olhando, vendo entendeu? comendo a energia pegando meu surf dando as minhas corridas fazendo o que eu gosto eu não estou preocupado em estar competindo e o mais importante eu não quero ser campeão mundial de novo isso é uma coisa que eu tenho bem limpa na minha cabeça e isso faz eu pensar dessa forma entendeu? é falar pô mas você não queria competir? eu não quero eu não tenho vontade de competir hoje eu pra competir eu tenho que mudar o meu estilo de vida eu tenho trabalho uma coisa é você perguntar pra uma pessoa que não está fazendo nada é falar você quer competir? então vai treinar pra competir e a outra é uma pessoa que eu tenho trabalho eu tenho meus afazeres e eu pra parar o que eu estou fazendo pra treinar pra um evento é uma coisa que não é simples eu tenho aí preciso aí de uns dois meses pelo menos apesar de eu estar treinando eu preciso de uns dois meses e dois meses pra mim é tempo e dinheiro porque eu tenho outras coisas eu vou ter que parar o que eu estava fazendo pra fazer entendeu? vontade de competir é muito bom é uma época muito gostosa eu adoro ir ver as competições eu torço vejo os garotos competindo até as pessoas hoje que estão voltando a gente tem muita rapaziada mais velha que está voltando a competir eu acho isso legal interessante mas cada um dentro da sua medida dentro do seu sapato não que eu não goste eu gosto mas eu tenho que ver isso como um projeto se um dia fosse ter alguma coisa que já não se fala mais nisso o Jorge já está ficando velho pra isso pra estar falando disso mas é uma coisa que tem que ter um retorno financeiro claro e aí não se chega num denominador entendeu? por quê? porque eu tenho trabalho é diferente você falar com um cara que não está fazendo nada então a minha vontade hoje em competir pra ser honesto é nenhuma eu vou competir com meus alunos lá na academia que eu dou meu rola eles me amassam eu amasso eles e assim vai eu já tive muitas vezes rapaz as pessoas falarem pra mim isso não foi uma vez não foram muitas vezes as pessoas virarem pra mim e falarem olha, vou te botar nesse evento aí isso há 20 anos atrás 30 anos atrás eu falo é? eu vou ganhar alguma coisa? não, vou te dar 6 camisas e 6 calções eu já tive isso no começo da minha carreira hoje não dá pra escutar mais isso não, esse evento vai ser maravilhoso você vai gostar muito desse evento ele vai te vai te dar uma visão muito grande eu falo eu não estou atrás dessa visão mais então essa é a dificuldade de eu querer competir hoje eu não estou preocupado com isso eu deixo isso pra rapaziada nova tem muita gente talentosa aí e muito melhor do que eu pra poder competir e fazer o mesmo serviço maravilha mestre muito obrigado aí pelo tempo agora antes de a gente terminar eu queria fazer duas perguntinhas simples fora do jiu-jitsu é só pra uma é pra me agradar e uma é eu queria saber curiosidade sua eu sei que você surfa qual que é o teu ídolo no surf cara eu tenho dois caras que são dois caras muito importantes eu acho que não só pra mim mas no mundo do surf todo que é o Kelly Slater e o Andy Iron que era o havaiano que morreu que faleceu que eu gostava muito dele também e são dois caras muito bons de surf que eu gostava muito de ver competindo e surfando muito legal mas rapor a gente tem muitos talentos do Brasil hoje um cara que eu gosto muito de ver é o Felipe Toledo voador incrível impressionante o moleque parece que tá voando o tempo inteiro te deixa até triste você fala pô eu não sei surfar parece videogame os caras são loucos impressionante agora mestre o negócio que eu gosto é a música você gosta de música de banda de rock eu gosto eu não gosto de heavy metal banda pesada eu não gosto também não gosto não fala uma banda eu gosto do U2 eu gosto do Rolling Stones são bandas mais tradicionais eu gosto muito qual que é um show que faz o Royal LTV aí nos Estados Unidos que aí tem show todo dia eu já vi nos dois aqui eu vi do U2 e vi do Rolling Stones muito legal os caras são fantásticos eu gosto muito de rock esses rock antigos também uma vez eu vi que o Eric Clapton foi no backstage falar com o Royce quando eu vi isso eu falei agora o jiu-jitsu está gigante o Eric Clapton foi lá que tal Royce o Royce faz de quando eu ia também ver também gosta de ver é isso mesmo se o Bonovox passar perto da tua academia ele vai querer entrar perto da tua mão seria muito prazer esse cara eu sou fã dele ele é fantástico realmente muito bom legal pô mestre muito obrigado mesmo pelo teu tempo pela tua disposição a falar pro nosso canal o negócio vai pra todo mundo aí espero que o pessoal goste e é isso aí muito obrigado com certeza vamos assistir e quem não assistir a gente vai estrangular depois um grande abraço meu irmão saúde pra todos aí e que essa pandemia passe logo pra gente estar todo mundo junto de novo vamos treinar jiu-jitsu valeu fica com Deus abraço até a próxima Obrigado.